Dar colinho, mimar e acariciar é tão indispensável como as vitaminas, os sais minerais e as proteínas para o desenvolvimento saudável do seu bebê. A massagem no bebê faz com que ele se acalme, adquira resistência no organismo, tranquilidade no sono e tenha um desenvolvimento psíquico positivo. Todo o contacto de pele não só ajuda os pais e os bebês a estabelecerem um L de ligação, como também consegue reconfortar o bebê quando está incomodado e alivia as cólicas. Os bebês adoram ser tocados. É um dos seus momentos preferidos. Durante as massagens, os bebês se sentem estimulados, não só ao nível do tato, como também da audição, olfato e visão. Se a massagem faz parte de uma rotina diária, o bebê saberá, por exemplo, que depois do banho e antes que ponham a sua roupinha, o pai ou a mãe lhe proporcionará esse momento tão esperado. Escolham uma altura em que o bebê esteja calmo e tenham passado 30 minutos após ele ter comido, para fazer a massagem. Prepara uma superfície quente e plena para deitar o bebê. Uma manta sobre a cama dos pais serve na perfeição. Aplique nas palmas das mãos um pouco de óleo para bebê. Ou se for a seguir ao banho, o creme hidratante aconselhado pelo seu pediatra. Esfregue as mãos para aquecê-las e também ao óleo. Tente olhar nos olhos do bebê e cantar ou falar com ele enquanto massaja. Além disso, preste atenção à reação do bebê. Se lhe parecer que ele não está a gostar, tente um toque mais leve ou par simplesmente. Existem vários tipos de massagens e inclusive alguns cursos que ensinam a massajar o seu bebê. Mas pode experimentar a seguinte massagem relaxante. Deite o bebê de costas sobre a manta. Comece por massajar-lhe a testa com os polegares, partindo do centro e afastando-os para as têmporas. Repita algumas vezes. Agora massaja em torno da boca. Mantenha os polegares unidos sobre o lábio superior e afaste-os em círculo, contornando a boca e terminando sobre o centro do queixo. A partir do centro do queixo, siga a linha do maxilar até às orelhas. Massaje agora todo o pescoço, prefazendo uma linha contínua desde a base da nuca até aos ombros. Continue segurando ambos os braços com o polegar e o dedo indicador, percorrendo-os de cima a baixo até às mãos. Deixe o bebê agarrar-lhe o dedo nesta última etapa. Agora passamos para o peito. Comece a partir do centro e massaje até aos ombros. Na barriga, faça movimentos circulares. Tal como nos braços, segure as pernas e percorra-as até aos pés. Agora, entre as palmas das duas mãos, esfregue ambas as pernas, de cima para baixo e de baixo para cima. Estique as perninhas do seu bebê ligeiramente e encolha-as sobre a barriga. Repita algumas vezes. Este movimento é ótimo quando o bebê tem cólicas. Massaje cada um dos pés, começando nos dedos e terminando no calcanhar. Depois, massaje-lhe dedinho por dedinho. Com os polegares, acompanhe o corpo do bebê do pescoço até aos pés. Evite pressionar-lhe a coluna. Massaje-lhe os ombros e as costinhas em pequenos movimentos circulares. Termine-lhe fazendo-lhe festinhas longas e demoradas desde a cabeça até aos pés. Reparou como o seu bebê está feliz? Reparou como o seu bebê está feliz?